Coroa em honra aos estigmas do glorioso São Francisco de Assis, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Coração inicial, meu glorioso protetor São Francisco, venho implorar vossa poderosa intercessão para celebrar dignamente os prodígios do amor de Deus manifestos em vossas admiráveis cinco chagas. São elas cinco fogos místicos de caridade a acender em meu coração o amor divino. Cinco línguas eloquentíssimas a publicar em altas vozes as misericórdias de Jesus Cristo. Cinco mananciais riquíssimos de favores divinos que o Senhor vos confiou para os distribuir entre os vossos devotos. Alcançai-me de Jesus Cristo, uma centelha daquele fogo que ardia em vosso coração. Assim como impetrai-me a graça de, neste momento, faça o pedido da graça a ser alcançada. Se for conforme a vontade de Deus, honra a primeira chaga, São Francisco, Pai amorosíssimo. Eu, indigno servo vosso, beijo e venero a dolorosa chaga do vosso pé esquerdo. E por ela vos suplico, me alcanceis a graça de resistir a todas as tentações dos inimigos de minha alma. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Honra a segunda chaga. São Francisco, Pai obedientíssimo e o indigno servo vosso. Beijo e venero a dolorosa chaga do vosso pé direito. E por ela vos suplico, me alcanceis a graça de saber desprezar os prazeres e as vaidades deste mundo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Terceira chaga. Pacientíssimo São Francisco, Eu, indigno servo vosso, beijo e venero a dolorosa chaga de vossa mão esquerda. E por ela vos suplico, me alcanceis a graça de suportar com paciência os labores desta vida. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Em honra à quarta chaga, Dulcíssimo São Francisco, eu, indigno servo vosso, beijo e venero a dolorosa chaga de vossa mão direita. e por ela vos suplico, me alcanceis a graça de conformar a minha vida com a vontade de Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Honra a quinta chaga. Amantíssimo São Francisco, eu indigno servo vosso, beijo e venero a dolorosa chaga do vosso lado. E por ela vos suplico, me alcanceis a graça de viver e morrer, amando a Jesus e a Maria de todo o meu coração, e de ver e gozá-los eternamente no céu. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Assinalaste, Senhor, o vosso servo Francisco, com os sinais da nossa redenção. Oremos, Senhor Jesus Cristo, que para inflamar com o fogo do vosso amor os nossos corações, arrefecido no mundo, havês renovado os sagrados estigmas de vossa paixão no corpo do bem-aventurado Pai São Francisco. Concedem-nos propício que, pelos seus merecimentos e sua intercessão, carreguemos incessantemente a cruz e façamos dignos frutos de penitência. Vós, que com o Pai e o Espírito Santo, viveis e reinais um só Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A coroa em honra os estigmas de São Francisco está no livro O Devoto de São Francisco. Histórias, escritos e orações. É o novo lançamento da editora Salve Maria, Salve José. É o devocionário mais completo de São Francisco de Assis. Tem as orações que ele mesmo compôs. Muitas orações em honra a São Francisco e também aos seus estigmas. Tem trido, novenas e algo inédito. Um mês em honra a São Francisco para viver ao máximo a devoção ao glorioso Pai São Francisco. Também mostra as grandezas de São Francisco, a sua devoção e também tem os seus escritos. Este é um livro, é um convite para conhecermos mais, amarmos mais São Francisco, que é um dos maiores santos da Igreja Católica. Conheça mais. Ele é um grande modelo e é um grande intercessor para nós. Aos que quiserem adquirir, está com preço de lançamento e com frete grátis. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo ou então pelo site www.salvemariasalvejose.com.br Adquira o seu Salve Maria, Salve José. São Francisco de Assis, rogai por nós. quer dizer que a escola está aqui. E aí